Já estamos no dia seguinte e o Benjamim tá dormindo, eu vou aproveitar que ele está dormindo, gente, ó, já coloquei arroz no fogo, tá? E vou fazer uma carne com abóbora, vou mostrar pra vocês, tá? Vira a câmera. Esse pedaço de abóbora, aqui tá o temperinho que tava no congelador, já tirei pra descongelar, e essa aqui é a carne. Tá vendo? Vou fazer na pressão, tá? E acabei de pôr café. Como vocês viram, e é isso daí, o que eu fui fazendo, vou mostrar pra vocês. Tchau. Eu vou mostrar pra vocês aqui o negócio. É... Bom, eu acordei, né? Aqui ainda não tá tarde, né? Mas eu preferi acordar e já colocar comida no fogo. Eu tô olhando pra vocês pra cá, porque eu tô... Macarrão, tá? Tô mexendo com o macarrão. Esperando ele dar a... Ficar lá no... Falar a composição. Composição certa. Tá ótimo já. E... Preferi colocar logo tudo no fogo. Às vezes, quase sempre, na verdade, assim, né? Quando o neném tá dormindo, eu acordo primeiro que ele, eu faço isso. Porque a gente, a gente, assim, né? Quando a gente, tipo assim, a gente aproveita qualquer momento, assim, que o neném dá uma cochilada, uma coisa assim, pra gente encontrar aquelas coisas. Mas o Benjamin, ele é uma criança muito diferente. Ele quase não dorme. Quase não dorme. E quando ele dorme, eu tenho que sair com vassoura, com o panela na mão. Assim, eu vou falar pra poder fazer tudo de uma vez só, rápido, entendeu? Então, aproveitei e fiz isso logo. Mas agora ele acordou. Vou mostrar aí pra vocês. E... É... Vou falar mais uma coisa assim, gente. E digam pra mim, se vocês estão gostando de ver, assim, né? Esse realzão aí, que o que eu tô querendo sempre gravar assim. Eu tô pensando em gravar sem cortes. Sem cortes mesmo, entendeu? É... Gravar, tipo, dando só pause mesmo. E depois, tipo, virar a câmera. Porque minha câmera, ela não vira. E o exemplo, eu tô conversando com vocês aqui. E se eu quiser mostrar alguma coisa do outro lado, eu tenho que acabar com o vídeo, né? Terminar o vídeo e aí jogar pra trocar a câmera e depois continuar gravando de volta. Eu não sei porquê. Não consigo. Mas ainda eu vou comprar minha câmera, ainda. Em nome de Jesus. E é isso aí, gente. O macarrão já praticamente tá bom. Então, vou usar mais uma esperada aqui pra ter aves, tudo bem, com certeza. E aí, deixa eu explicar. Aí a gente ainda não tinha tomado café. Minha esposa estava lá no trabalho. Igual eu falei com vocês que ele estava trabalhando no outro vídeo, né? Eu falei que ele estava trabalhando no outro serviço também, dois, né? E é isso daí. Aí a gente... Eu acordei, fiz o café. Porque eu não acordei muito bem. Tomei fibril. Bem um pouquinho, mas tomei fibril. E tô... Um pouquinho de cabeça. Mas eu não gosto de tomar remédio. Eu tomo água, bastante água. Porque dizem que é bom, né? Os próprios médicos dizem que é bom. Então, é isso daí. Espero que vocês estejam me ouvindo, porque eu não quero falar alto. Minha garganta não tá muito boa. É isso daí. Aí aqui praticamente tá bom. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou escorrer esse macarrão aqui, deixar ele quietinho. E vou já dar uma limpada aqui no fogão. Por quê, gente? Limpada no fogão. Porque... Ontem eu fiz o macarrão pro meu esposo. A gente comeu o que tinha um pronto antes, criança. E eu fiz o macarrão pro meu esposo. Que ele já tava cozido, né? Eu cozinho, boto na vasilha e boto na geladeira. Só vim refoguei ele mesmo. Fiz o macarrãozinho de frigideira. E dei ele, né? Aí eu sujo o fogão. Então eu tenho que limpar o fogão. E o meu fogão, ele tá meio ruim. Ele parece que tá cozinhando a lenha. Ele fica cheio de pintinhas. É tipo de lenha. Entendeu? Tipo, cheio de negócio de fumaça. Não sei. Não sei explicar. Então é isso daí. Não vou mostrar porque ele não tá bonitinho, tá? Mas é isso daí. Tá bom? Eu vou limpar ele aqui agora. Eu vou mostrar tudo pra vocês. E vou escorrer o macarrão. Não vou mostrar escorrer o macarrão, talvez. Mas eu vou limpar aqui, tá? Começar, né? Organização. E já deixar o almoço pronto. Porque hoje o meu esposo trabalha. Trabalha, gente. Não trabalha, tá? Porque é do isso. Trabalha. E é isso daí. Bora lá. Começar. Trabalhar. Eu cheguei a câmera mais pra perto pra me mostrar pra vocês. Aqui eu limpei. Eu não te retirei as tampinhas. Porque eu já tinha dado uma geral nele já, né? Recentemente. Foi bem recente mesmo. Então eu sempre... Eu prefiro dar... Tá dando bem geral, geral mesmo. De vez em quando que eu tiro elas. Entendeu? Mas eu prefiro sempre estar retirando, tipo assim, lavando tudo mesmo. Então eu vou fazer agora. Ó. Eu pego uma vasilhinha. Coloco água. Coloco detergente. E a escova, né? Aqui, ó. Tem até um set de cozinha. Que eu comprei só pra cozinha. E molho, né? E vou esfregando toda essa parte aqui, ó. Rosa. Tá vendo? Essa parte passa a bucha na hora. Por quê? Porque... É EVA. Tá? Não sei se eu já falei com vocês no canal. Mas é EVA. Que eu coloquei. Eu colei. Eu coloquei ele. Que é por trás, né? Isso aí. Que é uma coisa bem feia. Então eu que fiz isso. E se vocês quiserem recino. Vocês falam. Que aí no... No dia que eu trocar, né? Aí eu vou e troco. E mostro pra vocês. Mas assim. Lembrando que... É... Eu não tiro, assim... Como é que fala? Eu espero bastante, bastante tempo. Tipo, eu espero ficar bem feio mesmo. Vou começar a descolar pra poder trocar, entendeu? Então ele já foi amarelo. E agora rosa. É... Eu estava pensando em trocar de novo. Né? Colocar uma cor... É... Inox essas coisas. Mas eu não sei se tem enviado essa cor. Então... Esquece. Mas e se eu trocar de rosa? Botar um rosa glitter. Com glitter, entendeu? Que vende aqui perto de casa. Então... Vamos lá. Começar. E se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo. Que eu vou estar ensinando. Tá bom? Deixar o fogão lindo assim. Que ele era bem feio, tá? Mas ficou fofinho. Bora lá. Que minha só tá descarregando. Eu tenho que colocar no carregador. Mas eu vou primeiro mostrar isso aqui pra vocês. Bora lá. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Ó, nós vamos sair ainda, mas ó, a pia está pronta, tá limpinha, prontinha, graças a Deus. Prontinho, gente, ó, a carne ficou pronta. Sim, gente, cozinhou um pouco a mais, mas não tem problema, melhor muito cozido do que é cru, né? Mas tá pronto. Ó, arroz pronto. Macarrão pronto. Feijão pronto. Agora nós vamos comer e o que eu ir fazendo eu mostro pra vocês, tá bom? Mas tá perto de eu finalizar. Bom, se você chegou até aqui no final desse vlog, deixa eu explicar. O tempo fechou, tá tempo de chuva, e como a gente entrou no inverno, né? Aí eu não vou continuar batendo roupa. Eu anunciei aquela que eu já terminei, já comecei lá, né? Então, vai, tipo assim, vai demorar, né? Dias pra secar. E aí eu acho que não vale a pena eu estar gravando esse. Aí eu vou dar um jeito de gravar outro conteúdo pra vocês. Então eu vou finalizar esse. Tem roupa ainda pra secar, né? A comida eu terminei, a carne ficou uma delícia. A comida ficou boa. E o Benjamin tá dormindo. E é isso daí, gente. Agora aqui já tá... Depois do almoço, vem depois, né? A gente tá restinho. Agora é três horas. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, minhas redes sociais já estão aqui embaixo. Me liga na descrição. E um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau! Tchau!